Música Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais um WESB Rural, que traz os destaques do campo produtivo da região sudoeste da Bahia pra você. E no programa de hoje, você vai saber como funciona o processo de incubação artificial de pintinhos. Conferir uma entrevista sobre raiva bovina e muito mais. Antes, confira o dicas de hoje que vai te ensinar como plantar girassóis. Música O girassol é uma flor muito bonita e que tem grande aceitabilidade no mercado. Pra você que tem interesse em plantar e comercializar girassóis, fique atento às dicas a seguir. Coloque três sementes em cada pequena cova com 4 cm de profundidade. O girassol pode ser plantado até em quintais, diretamente no canteiro, seja um assal aberto ou em estufa. E rigue uma vez por semana. Prepare o solo seis meses antes do plantio. Para a adupação, são indicados de 40 a 60 kg por hectare de nitrogênio, de 40 a 80 kg de fósforo e 40 a 80 kg de potássio. Evite ataque de ervas daninhas nos primeiros 30 dias de cultivo. Após esse período, a plantação consegue manter a produtividade mesmo com a incidência de novas infestações. Colhe as flores no prazo de 50 dias após o início do plantio. O transporte deve ser rápido e com cuidado, pois se a comercialização passar de 15 dias, o girassol começa a murchar. Agora você continua a acompanhar nossa série de entrevistas sobre zoonoses. E hoje vamos falar de raiva bovina com o professor Roberto Araújo. Confira. O assunto de hoje é raiva bovina. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é o médico veterinário Roberto Araújo. E vai começar explicando que assunto é esse, doutor. Bom, a raiva é uma zoonose, uma doença transmitida dos animais para a espécie humana. E, na verdade, a sua etiologia é um vírus. E que chega através da saliva de animais silvestres ou então através da mordedura do mocego. Normalmente, esse é o padrão de acometimento para os animais domésticos. Em relação à espécie humana, normalmente o pessoal que trabalha, que lida com fazenda, pode adquirir a doença tentando tratar de um animal com sintomatologia de perda de apetite, incoordenação, dificuldade de andar, onde ele tenta medicar esse animal, abrir a boca, botar para beber água. E, através da saliva, ele pode adquirir o vírus e desencadear o processo da doença, que é irreversível, infelizmente. Bom, então como o criador percebe que o seu animal está com a raiva? Bom, inicialmente esse animal sai do rebanho, ele fica mais afastado. Depois ele começa com uma incoordenação motora, dificuldade de andar, dificuldade de mastigar. Aí começa a salivação, que é uma consequência de paralisia muscular. E essa paralisia é progressiva. E chegando a um estágio de levar o homem, esse animal, a decúpto e coma em morte. Infelizmente, tratamento não existe. Só que, até chegar nesse estágio de decúpto, quem é o proprietário, quem é o tratador, o vaqueiro, está tentando, de todas as maneiras, tentar dar um melhor conforto a esse animal, alimentando, às vezes, até com a ingestão direta dentro da boca desse animal. E aí é que é o perigo, porque existem outras doenças com a mesma sintomatologia, que não tem tanto risco de contaminação ao homem. Bom, então, como o criador deve agir quando descobrir a doença, descobrir que o seu animal está com a raiva? Na verdade, ele deve fazer uma prevenção. Então, não esperar um animal adoecer para ele começar a fazer o trabalho preventivo. Então, anualmente, ele deve vacinar todos os animais da propriedade, seja ele bovino, equino. E nas grandes cidades, ou, desculpe, nas cidades, existe já uma programação do Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Agricultura, que é a imunização de todos os cães e gatos de todas as cidades. Então, um dia no ano, existe a campanha nacional de vacinação contra a raiva para os nossos animais de casa, no caso, o gato, o cão e o gato. Então, o criador deve ficar atento a essas datas e vacinar o rebanho, né? Exatamente. Tanto vacinar o rebanho, como também vacinar nas cidades. Porque, nas cidades, o cão vai apresentar uma sintomatologia um pouquinho diferente daquela manifestada pelos bovinos e pelos equinos. Então, é um animal que vai ficar um pouco estranho ao seu dono e ele, com todo carinho, vai pegar, vai botar no colo, vai querer dar comida na boca, botar para beber água e a contaminação é a mesma, através da saliva. Bom, e os prejuízos para a pecuária quando o rebanho está com essa doença? Eu não tenho dados oficiais do prejuízo, mas, a nível de propriedade, normalmente o prejuízo é grande, porque não é acometido apenas um animal. No momento em que se detecta que tem um animal com suspeita da doença, a gente tem aí uma incidência de, provavelmente, 10% já de rebanho contaminado. E que a prevenção, ou seja, a vacina nesses animais não vai surtir efeito e, provavelmente, esses animais devem vir a óbito também. Então, é bom ressaltar que o importante é prevenir, né? Exatamente. Então, a prevenção... Aliás, hoje, a medicina deve ser preventiva e não curativa, porque, muitas vezes, as doenças não têm cura. Algumas doenças não têm cura. Então, o ideal é fazer a prevenção de todas as doenças, não só a raiva, mas da brucellose, da afitosa, das encefalites, ou seja, uma gama de doenças que acomete aos animais domésticos e que existem meios de fazer essa prevenção, que é as vacinações periódicas e anuais. Ok. Muito obrigada, doutor Roberto. Samara Dias para o UESB Rural. O UESB Rural vai para um breve intervalo e volta em instantes. Não saia daí. Música 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 Música